Olá, professores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade na nossa TPC, né? A gente conversou com vocês 15 dias, mas agora a gente, diferentemente da semana passada, que a gente estava falando muito da organização, do tempo de vocês, das formações de vocês. A gente vai falar um pouco sobre a aplicação das habilidades essenciais, né? Então, semana passada, a gente conversou um pouco com vocês sobre a questão do cronograma integrado, das habilidades essenciais, das habilidades de suporte. Nessa semana, a gente conversa bastante sobre as habilidades essenciais e de suporte, mas a aplicação delas nas atividades que vocês têm com os estudantes de vocês, tá certo? Então, lembrando um pouco do que a gente fez na semana passada, a gente conversou o que é a habilidade essencial, como que ela surge, né? Lembrando que, dentro de tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está passando, as habilidades essenciais, elas são um recorte das habilidades que os alunos precisam para ter no fim desse processo de aprendizagem, né? Então, para a gente pensar esse ciclo, né? Então, vamos pensar um aluno que está no quinto ano. Para ele ir para o sexto ano, ele precisa ter, no mínimo, essas habilidades que a gente está discutindo aqui com vocês hoje, né? Então, as habilidades essenciais foi um recorte que a secretaria fez para que a gente pudesse ter um estudante que tivesse consolidado o suficiente para ter as aprendizagens necessárias para o ano sério seguinte, tudo bem? As habilidades de suporte são as habilidades que estruturam essas habilidades essenciais, né? Às vezes, elas são habilidades que são do próprio ano sério, mas elas também podem ser de anos séries anteriores, né? Então, você vai ter habilidade de ensino médio, que tem habilidade de suporte lá dos anos finais, né? Então, do sexto ano, do nono ano, são habilidades que auxiliam essa habilidade essencial, né? Que vão ajudar na consolidação dessa habilidade essencial, tá? E todas essas habilidades, né? Esse aula de suporte, elas estão nos materiais de apoio que a gente apresentou na semana passada. A gente falou do Aprender Sempre, a gente falou do Currículo em Ação, né? São as habilidades que estão sendo trabalhadas nas APs, né? Foi trabalhada na AD, na sequência digital de atividade, lá do CAED. Então, são... Elas vão servir de auxílio para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês. Então, para a TPC dessa semana, o que a gente precisa de material para que a gente consiga organizar essa formação? A gente está pedindo para vocês que vocês tenham em mãos o Aprender Sempre, né? Os professores de componentes curriculares que têm o Aprender Sempre e o Currículo em Ação para aqueles professores que não trabalham com o Aprender Sempre, ok? Mas, principalmente, vocês precisam ter com vocês a habilidade essencial que está sendo trabalhada nessa semana, tá? Então, peguem essa habilidade essencial, porque ela vai ser fundamental nesse trabalho que a gente vai desenvolver hoje, para a gente pensar como que isso está acontecendo, como essa formação está acontecendo no ano sério que vocês dão aula. Então, para iniciar nossa conversa, vamos fazer uma pequena reflexão. Com essa habilidade essencial que vocês têm em mão, essa habilidade essencial que vocês estão trabalhando essa semana, qual é o objetivo para o trabalho com essa habilidade? Qual é a intenção que vocês têm quando vocês estão trabalhando essa habilidade? O que vocês querem que o aluno de vocês consiga fazer com essa habilidade? Tudo bem? Vamos dar uns cinco minutinhos para que vocês pensem, para que vocês consigam refletir um pouco sobre essa questão e a gente já volta para conversar um pouco mais, tá certo? Até já! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto